Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje vamos ver como implementar uma chave de fim de curso para um motor DC. É interessante porque o motor pode girar para um lado atingindo o fim de curso, ele atinge a chave e começa a girar para o outro até que encontre uma segunda chave e fique nesse ciclo. É muito útil para diversos sistemas. Segura aí! Esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse agora usinainfo.com.br Tem muitos componentes, muitos kits de desenvolvimento, muitas ferramentas para você que está começando na eletrônica. O link está aqui embaixo. Faça o seu cadastro e já adicione itens no carrinho usinainfo.com.br Estamos com todo o diagrama esquemático aqui para mostrar para você e já vamos simular também. Daqui a pouquinho já vamos fazer o teste prático. Então temos o mesmo sistema de ponte H que já estudamos aqui nas semanas passadas, nas duas últimas videoaulas utilizamos esta ponte H para o motor, para inverter o seu sentido de rotação com 2 bits e também controlar a parada do motor. Eu continuo utilizando o 4093 para inverter o sinal e vamos utilizar um flip-flop para fazer a função de toggle, ou seja, trocar um bit de estado e com isso inverter a rotação do motor a partir destes 2 bits. Antes que me perguntem por que eu não utilizei apenas o flip-flop utilizando a saída Q no controle 1 da ponte H e a saída Q negada no controle 2, eu deixei o 4093 aproveitando o sistema da última aula e de certa forma ele trabalha como um buffer de corrente para nós, o que é interessante nesta aplicação aqui, mas também funciona utilizando Q e não Q para o controle da ponte H se você preferir. Mas assim eu vou manter o sistema, afinal o 4093 não é tão caro assim, certo? E aí é muito simples, o conhecimento que já aprendemos aqui ao longo do curso foi adicionado neste sistema e compondo assim esta chave de fim de curso. Observe que temos um circuito integrado 4027 que contém dois flip-flops JK no seu encapsulamento. Já tem vídeo aula no canal sobre flip-flop JK, dê uma pesquisada aí que você vai encontrar a explicação detalhada. Basicamente estou ligando o J e o K juntos e eles estão em VCC, então o dado é HIGH. Ligando o J e o K juntos temos um toggle flip-flop que também já estudamos aqui no canal, pesquise para entender melhor. Você tem várias alternativas para este caso aqui, você pode utilizar o flip-flop toggle diretamente, se você tiver um circuito integrado com este flip-flop. No caso eu não tinha, então optei pelo 4027 que tem o JK. Ou você pode utilizar também o flip-flop do tipo D, realimentando o dado com a saída não Q. Então essas são as alternativas que você tem, eu utilizei o JK que vai funcionar legal. Qual é a sacada? Então o clock está em LOW com este resistor de pull-down. Observe que temos este 10K aqui aterrando, então enviando nível lógico baixo para o clock. E temos duas chaves momentâneas do tipo microswitch, essas de mouse mesmo, em paralelo aqui. Quando o mecanismo encosta na chave ele dá um clique e você há de concordar comigo que este clique é um pulso de clock em nível alto. E como o 4027 entende o clock LOW para HIGH, eu tenho a troca do estado da saída Q. Então a cada clique a saída Q inverte o estado, eu aplico isso na entrada do 4093 e o resto vocês já sabem como funciona, que é o mesmo sistema das últimas videoaulas. Então duas chaves, uma em cada lado do curso, sempre vai promover este pulso de clock e sempre vai inverter o estado da saída do flip-flop. Então o mecanismo chegou na chave 1, dá um clique, troca o estado, o motor gira para o lado contrário, chegou na chave 2, dá um clique, faz o motor girar para o outro lado e fica fazendo este ciclo aqui. E este capacitor de 100nano é o capacitor anti-balsing para que o flip-flop não enxergue mais de um pulso, dando um problema no nosso sistema que aí não é desejado. Você pode testar outros valores para este capacitor, vai depender muito da chave que você utilizar e do comportamento dela. Mas se você utilizar a microswitch, a mesma que eu utilizei, pode ser 100nano, acredito que vai funcionar certinho. E já estudamos este efeito de balsing aqui neste mesmo curso. É isso galera, o sistema é bem simples, componentes muito baratos e você pode implementar diversos mecanismos. Vou dar um play aqui e já vamos para a bancada. Motor girando aqui no sentido anti-horário, como você está vendo. Então vamos supor que ele atingiu esta chave aqui, começa a girar no sentido horário. E imagine que o motor está movimentando o mecanismo. Então este mecanismo chega no final do curso, atinge esta outra chave aqui e ele gira de novo no sentido anti-horário e fica fazendo este ciclo. Aí está um projetinho bem bacana para iniciantes que você pode implementar em sistemas práticos. Vamos para a bancada comprovar o funcionamento. Todos os arquivos estão para download. Embaixo aqui na descrição, clique em mostrar mais e faça o download, inclusive os datasheets dos circuitos integrados. Aqui está o nosso circuito, o 4027, o 4093, a ponte H, o motor DC para o teste e a nossa chave de fim de curso. Eu estou utilizando apenas uma chave, pois não fazia sentido ligar duas em paralelo aqui na demonstração. Então eu estou utilizando só uma chave aqui na prática, mas se você for montar o sistema de verdade, você conecta duas chaves em paralelo, como você viu no diagrama esquemático. Vamos alimentar o circuito com 12 volts. Os componentes são CMOS e admitem esta tensão. Motor girando para um lado. Atingiu o fim de curso. Inverte a rotação. Atingiu de novo, inverte a rotação. Atingiu de novo, inverte a rotação. E fica fazendo isso, galera. A proposta da chave de fim de curso é exatamente essa. Então você tem a movimentação para um lado, e aí quando o motor atinge o fim de curso, a rotação se inverte, e ele fica neste ciclo aí. Show de bola, eu recomendo que você monte este sisteminha aqui. É bem simples, você pode montar uma placa universal, fazer uma plaquinha de circuito impresso, já para praticar, e implementar em algum sistema prático. Quem sabe não vemos um projetinho na série projeto do assinante envolvendo este sistema. Ia ser bem legal se alguém implementasse isso aí na prática e mandasse o vídeo para nós. Estou esperando os seus vídeos para o projeto do assinante, e vamos exibir aqui com toda a certeza. Dúvidas, sugestões, elogios, não deixem de comentar, que é muito importante esse comentário de você. Eu não estou com muito tempo para responder, mas procuro ler todos. E assim que tiver menos corrido, eu vou respondê-los adequadamente. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, clique no botão vermelho em inscrever-se, ou se ainda não é inscrito, também clique nele e acompanhe nossos vídeos diários, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento, muita informação para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri